Êxodo. Capítulo 4. Aí Moisés respondeu a Deus, o Senhor, mas os israelitas não vão acreditar em mim, nem vão dar atenção ao que eu falar e vão dizer que o Senhor não me apareceu. Então o Senhor perguntou, o que é isso que você tem na mão? Um bastão me respondeu. Moisés. Deus disse, jogue-o no chão. Ele jogou, e o bastão virou uma cobra. E Moisés fugiu dela. Aí o Senhor ordenou a Moisés, estenda a mão e pegue a cobra pelo rabo. Moisés estendeu-a. Mão e pegou a cobra pelo rabo, e de novo ela virou um bastão na mão dele. Então o Senhor disse, e faça isso para provar aos israelitas que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, apareceu a você. E o Senhor continuou, e agora põe a mão no peito. Moisés obedeceu. E, quando tirou a mão do peito, ela estava leprosa, branca como a neve. Põe a outra vez a mão no peito e ordenou Deus, o Senhor. Ele pôs a mão no peito Novamente. E, quando atirou, ela estava tão boa como o resto do corpo. Então o Senhor lhe disse, e se com o primeiro milagre os israelitas não acreditarem em você e não se convencerem, então com o segundo vão acreditar. Mas, se com esses dois milagres ainda não crerem e não quiserem ouvir o que você disser, tire água. Do rio Nilo e derrame no chão, que ela virará sangue. Moisés respondeu ao Senhor, Ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes nem. Agora, depois que começaste a falar comigo. Quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. Porém o Senhor lhe disse, Quem dá a boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo? Ou mudo? Quem lhe dá a vista ou faz com que fique cego? Sou eu, Deus, o Senhor. Agora vá, pois eu o ajudarei a falar e lhe direi o que deve dizer. Aí Moisés pediu, não, Senhor. Por favor, manda a outra pessoa. Então o Senhor ficou irritado com Moisés e disse, Por acaso Arão, o Levita, não é seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar. Além disso, ele está vindo para se encontrar com você e vai Ficar contente ao vê-lo. Você falará com Arão e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu os ajudarei a falar e direi o que vocês Devem fazer. Arão falará ao povo em seu lugar. Ele será o seu representante e falará ao povo por você. E você? Será como Deus para ele, explicando o que ele deve dizer. Leve este bastão porque é com ele que você vai fazer os milagres. Então Moisés voltou para a casa de Getro, o seu sogro, E disse, deixe que eu volte para visitar-os. Meus parentes no Egito. Quero ver se eles ainda vivem. Vá em paz e respondeu Getro. Quando Moisés ainda estava na região de Midian, O Senhor Deus lhe tinha dito, e volte para o Egito, Pois todos os que queriam matá-lo já morreram. Então Moisés fez com que a sua mulher e os seus filhos Montassem um jumento e começou com Eles a sua viagem de volta para o Egito. Moisés tinha na mão o bastão que Deus havia mandado que Ele levasse. E mais uma vez o Senhor disse a Moisés, E eu lhe dei poder para fazer muitos milagres. Quando você voltar para o Egito, Esteja pronto para fazê-los diante do rei daquela terra. Mas eu vou Fazer com que ele fique teimoso e não deixe o povo de Israel sair de lá. Então você lhe dirá que eu, o Senhor, Digo o seguinte, Israel é o meu primeiro filho. Já lhe disse que deixe o meu filho sair a fim de me adorar. Mas você não deixou, e por isso eu vou Matar o seu filho mais velho. Durante a viagem para o Egito, Num lugar onde Moisés e a sua família estavam passando a noite, O Senhor se encontrou com Moisés e procurou matá-lo. Aí Zípora, a sua mulher, Pegou uma pedra afiada, Cortou o prepúcio do seu filho e com ele tocou-o. Pede Moisés. E disse, Você é um marido de sangue para mim. Ela disse isso por causa da circuncisão. E assim o Senhor deixou Moisés viver. Nesse meio tempo o Senhor disse a Arão, Vá se encontrar com Moisés no deserto. Ele foi, e Se encontrou com Moisés no monte sagrado, E o beijou. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor tinha dito Quando havia mandado que ele voltasse Para o Egito e falou também dos milagres que Deus tinha ordenado que ele fizesse. Aí Moisés e Arão foram para o Egito e reuniram todos os líderes do povo de Israel. Arão contou-lhes tudo o que o Senhor Deus tinha dito a Moisés, E em seguida Moisés fez os milagres diante do povo. Todos acreditaram e, Quando souberam que o Senhor tinha vindo até eles e tinha visto como Estavam sendo maltratados, Eles se curvaram e adoraram a Deus. Lucas. Capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, Voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante quarenta dias. Nesse tempo todo ele não comeu nada e depois Sentiu fome. Então o diabo lhe disse, Se você é o Filho de Deus, Mande que esta pedra vire pão. Jesus respondeu, Nas escrituras sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Aí o diabo levou Jesus para o alto, Mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo. E disse, Eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza, Pois tudo isto me foi dado, E posso dar-a Quem eu quiser. Isto tudo será seu se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Jesus respondeu, Nas escrituras sagradas afirmam, Adore o Senhor, seu Deus, E sirva somente a Ele. Depois o diabo o levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse, E se você é O Filho de Deus, Jogue-se daqui. Pois as escrituras sagradas afirmam, Em Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, Para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Então Jesus respondeu, Nas escrituras sagradas afirmam, E não ponha à prova o Senhor, Seu Deus. Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, Foi embora por algum tempo. Jesus voltou para a região da Galileia, E o poder do Espírito Santo estava com ele. As notícias a Respeito dele se espalhavam por toda aquela região. Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Jesus foi para a cidade de Nazaré, Onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, Foi até A sinagoga. Ali ele se levantou para ler as escrituras sagradas. E lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim, O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou, Para anunciar a liberdade aos presos, Dar vista aos cegos, Libertar os que estão sendo oprimidos. E anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, Entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali. Presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar. Ele disse, Hoje se cumpriu o trecho das escrituras sagradas que Vocês acabam de ouvir. Todos começaram a elogiar Jesus, Admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar. E Diziam, E ele não é o filho de José? Então Jesus disse, E sem dúvida vocês vão repetir para mim o ditado, E médico, Que urse a você. Mesmo. E também vão dizer, Nós sabemos de tudo o que você fez em Cafarnaum, Faça as Mesmas coisas aqui, Na sua própria cidade. E continuou, E eu afirmo a vocês que isto é verdade, E nenhum profeta é bem recebido na sua Própria terra. Eu digo a vocês que, De fato, Havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, Quando não. Choveu durante três anos e meio, E houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel, Mas somente a uma. Viúva que morava em Sareta, Perto de Sidon. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, Mas nenhum deles foi curado. Só Naamã, O sírio, Foi curado. Quando ouviram isso, Todos os que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então se levantaram, Arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte onde é. Cidade estava construída, Para o jogar dali abaixo. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Então Jesus foi para Cafarnaum, uma cidade da região da Galileia. Ali ele ensinava o povo nos Eles estavam muito admirados com a sua maneira de ensinar, Pois Jesus falava com autoridade. Havia um homem na sinagoga que estava dominado por um demônio. O homem gritou, Ei, Jesus de Nazaré, O que você quer de nós? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem. É você, É o santo que Deus enviou. Então Jesus ordenou ao demônio, Cale a boca e saia deste homem. Em frente de todos, O Demônio atirou o homem no chão e saiu dele sem lhe causar nenhum ferimento. Todos ficaram espantados e diziam uns para os outros, Que tipo de palavras são essas? Este Homem, Com autoridade e poder, Expulsa os espíritos maus, E eles vão embora. E as notícias a respeito de Jesus se espalharam por toda aquela região. Jesus saiu da sinagoga e foi até a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, Com febre alta e Contaram isso a Jesus. Aí ele foi, Parou ao lado da cama dela e deu uma ordem à febre. A febre saiu da mulher, E, No Mesmo instante, Ela se levantou e começou a cuidar deles. Depois de anoitecer, Todos os que tinham amigos enfermos, Com várias doenças, Os levaram a Jesus. Ele pôs as suas mãos sobre cada um deles e os curou. Os demônios saíram de muitas pessoas, Gritando, E você é o filho de Deus. Eles sabiam que Jesus Era o Messias, E por isso ele os repreendia e não deixava que falassem. Quando amanheceu, Jesus saiu da cidade e foi para um lugar deserto. Mas a multidão começou a procurá-lo, E, Quando o encontraram, Eles não queriam deixá-lo ir embora. Mas Jesus disse, Eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus. Pois foi para fazer isso que Deus me enviou. E ele anunciava a mensagem nas sinagogas de todo o país. Jó Capítulo 6 Então em resposta Jó disse, Ah, Se a minha desgraça e os meus sofrimentos fossem postos numa balança, Com certeza pesariam mais do que a areia do mar. E foi por isso que falei com violência. As flechas venenosas do Deus Todo-Poderoso estão fincadas em mim, E o veneno entra na minha Alma Com os seus ataques, Deus me tem enchido de terror. O jumento fica contente quando come capim, E o boi não reclama quando tem pasto. Mas quem gosta de comida sem sal? Que gosto tem a clara do ovo. Não tenho apetite para comer essas coisas, E tudo o que como me faz mal. Ah, Se Deus me desse o que estou pedindo. Ah, Se Deus respondesse a minha oração. Então ele me tiraria a vida, Ele me atacaria e acabaria comigo. Se eu soubesse que Deus faria isso, Daria pulos de alegria, Mesmo sofrendo muita dor. Pois Deus é Santo, E eu nunca fui contra as suas decisões. Onde estão as minhas forças para resistir? Por que viver, Se não há esperança? Será que sou forte como a pedra? Será que o meu corpo é de bronze? Não sou capaz de me ajudar a mim mesmo, E não há ninguém que me socorra. Uma pessoa desesperada merece a compaixão dos seus amigos, Mesmo que tenha deixado de Temer ao Deus Todo-Poderoso. Mas eu não pude contar com vocês, Meus amigos, Que me desapontaram como um riacho que seca. No verão, Primeiro ele está cheio de gelo e de neve. Mas depois vira água, Que vai sumindo no calor, Até que no fim o seu leito fica seco e duro. As caravanas se perdem procurando água, Avançam pelo deserto e ali morrem. Aquelas que vêm de Temai e de Sabá procuram esses ribeirões, Cheias de esperança. Porém, Quando chegam, Todos ficam desapontados, E a sua esperança morre ali. Vocês são como esses ribeirões, Vocês veem a minha miséria e ficam com medo. Por acaso, Pedi que vocês me dessem qualquer coisa? Ou que me oferecessem um presente? Será que pedi que me salvassem de um inimigo Ou que me livrassem das mãos dos bandidos? Ensinem-me, Que eu ficarei calado, Mostrem os erros que cometi. Quem fala a verdade convence, Mas a acusação de vocês não prova nada. Será que vocês querem criticar o que eu digo, Querem tratar as palavras de um homem desesperado? Como se elas fossem vento. Vocês seriam capazes de vender um órfão em leilão, Vocês venderiam até mesmo um amigo. Olhem bem nos meus olhos e digam se estou mentindo. Retirem o que disseram, Não sejam injustos. Não me condenem, Eu estou com a razão. Vocês pensam que sou mentiroso? Será que não sei o que é certo e o que é errado?